E falando em Olimpíadas, os preparativos no Rio de Janeiro para receber os dois eventos continuam. Mais de 70% dos projetos já tem contratos assinados e obras iniciadas. A nossa reportagem foi acompanhar as obras do Parque Olímpico, onde vai ocorrer boa parte das competições e também da Vila Olímpica, local que vai receber os mais de 10 mil atletas durante os jogos. Há cerca de dois anos para os mega-eventos, os preparativos na cidade do Rio de Janeiro estão a todo vapor. O último balanço do andamento das obras mostra que 71% dos projetos, entre arenas, centros esportivos e alojamentos, já tem contratos assinados e obras iniciadas. No fim de janeiro deste ano, esse número era de 46%. A Vila dos Atletas, local que será a casa das delegações esportivas, já está com mais de 40% das obras concluídas. O investimento é todo da iniciativa privada. E depois dos jogos, o lugar vai virar um residencial. São 31 edifícios e mais de 3.500 apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. A sustentabilidade também está presente no projeto. Nós temos aqui telhados verdes, aquecimento solar em alguns condomínios, alguns edifícios, reaproveitamento de águas cinzas para irrigação do parque e para complementação do nível dos lagos. Serão 9 lagos que nós teremos aqui nesse parque que está aí no centro. Pontos para recarga de bateria de bicicleta elétrica dentro do parque, dentro dos condomínios. Pontos para recarga de bateria elétrica para carro elétrico dentro de todos os condomínios. A Vila dos Atletas vai abrigar cerca de 18 mil pessoas de mais de 200 países. São atletas, paratletas, treinadores e fisioterapeutas. Além das acomodações e serviços de alimentação, treinamento e lazer, a vila tem outra vantagem. Fica a menos de um quilômetro do Parque Olímpico. O Parque Olímpico é a maior área entre as que vão receber competições dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Depois de dois anos de obras que incluíram a demolição do Autódromo de Jacarepaguá e a instalação das fundações de prédios e arenas, o Parque Olímpico começa a tomar forma. Nesta área de mais de um milhão de metros quadrados, que está sendo chamada de o coração dos Jogos Olímpicos de 2016, vão ser disputadas diversas modalidades olímpicas e paralímpicas, entre elas o basquete, o handball, tênis e judô. O handball, quando ele vai atender todas as necessidades, requerimentos olímpicos para sediar as competições de handball, mas ao final, quando a gente desmontar, ela vai ser transformada em quatro escolas. Então a parede, a escada, a luminária vai dar papel a quatro escolas públicas. Então é as Olimpíadas presenteando a cidade.